Pensando na sua saúde e segurança, durante a pandemia, a Justiça Eleitoral ampliou o serviço do Título Net. Sem sair de casa, você pode requerer a primeira via do seu título, realizar transferência de domicílio, alterar dados pessoais, alterar local de votação, solicitar revisão para regularização de inscrição cancelada. É simples e rápido, é só seguir o passo a passo. Acesse o site TRE Pará, clique em Serviço ao Eleitor, Atendimento Remoto e, em seguida, Iniciar Requerimento. Selecione o Estado, clique em Próximo, Documentos Obrigatórios. Para o primeiro título, clique em Não Tene. Preencha os dados, siga as instruções para anexar os documentos e clique em Próximo. Faça o acompanhamento e, após aceito, baixe o aplicativo e-título. O prazo de análise é de 15 dias. Caso tenha multa, clique em Consulta de Débitos. Imprima o boleto, pague no Banco do Brasil e aguarde procedimento de regularização. Agora, você está pronto para ir às urnas nas próximas eleições. Ah, e se tiver alguma dúvida, diz que eleitou. Uma realização TRE Pará. Apoio Grupo Correio de Comunicação.